Olá, aqui é o Nilo do Conaente, tudo bem? Bom, resolvi gravar esse vídeo aqui fora porque hoje está um céu californiano, né? É um céu muito, muito bonito aqui, um dia ensolarado maravilhoso. Isso é um pouquinho raro aqui em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Então, eu me lembro que todas as vezes que eu fui na Califórnia, seja em San Diego, San Francisco, Las Vegas, Irvine, sempre, como é desértico lá, mesmo próximo à costa, ali ao mar, sempre muito seco, sempre tem dias maravilhosos lá. Então, aproveitando que aqui em São Leopoldo está um pouco parecido, resolvi gravar esse vídeo aqui fora até para melhorar o astral. Mas o motivo do vídeo aqui é para agradecê-lo. Agradecê-lo por ter nos ajudado a transformar uma ideia em um projeto concreto, agora que dá frutos e que pode ajudar milhares de pessoas, né? Tanto na fase aí da semana, que foi gratuita, entre 8 e 14 de agosto, os 42 palestrantes participaram, tivemos palestras pela manhã, pela tarde, à noite, sábado, domingo. Foi uma loucura, né? Mas foi muito legal, né? As pessoas puderam participar gratuitamente. E outras tantas, né? Estão aproveitando a possibilidade de ficar com essas palestras, seja no Acesso Ouro, ou Prata, ou Bronze, até do Acesso Prata e Bronze, que vai até dia 26 agora. Eu vou estar falando mais para você adiante. As pessoas que estão adquirindo certificados, né? Que isso é importante para elas. Então, a gente pode ajudar de uma forma ou outra, né? Milhares de pessoas. Nosso vídeo mais assistido foi assistido, agora, estava conferindo ali no Facebook, 28.751 vezes. Isso é fantástico. Nós saímos do zero, né? O primeiro evento, chegamos aí a quase 30 mil visualizações. Foi muito bacana. Então, isso nos dá força para fazer um Conair de 2017 melhor ainda. Até porque muitos palestrantes, eles não conheciam esse modelo de evento online, né? De congresso online, mas eles gostaram muito da experiência e já manifestaram interesse em participar em 2017. Então, já tivemos 42 em 2016. Certamente, em 2017, teremos dezenas de palestrantes, alguns já desse ano e outros tantos que a gente vai entrar em contato, trazendo o melhor da engenharia para você. Então, ainda no final desse vídeo, estarei mostrando também o site da Render, onde as pessoas acessam os cursos da Render, vinculados aos nossos planos de acesso ouro, prata e bronze. Mas, bom, o motivo principal desse vídeo é esse mesmo. Agradecê-lo, agradecê-lo por ter indicado o Conair, por ter curtido ou comentado nossa fanpage, por ter, enfim, convidado amigos, se inscrito em nossa lista, né? Que tem milhares de pessoas. Isso é muito bacana ver essa comunidade, assim, surgir do zero, né? E se consolidar. Foi uma experiência incrível para nós. Nos dá uma missão de... Sentimento de missão cumprida, de propósito, né? Onde planejamos, executamos e tudo deu certo. Então, isso é muito bom. E só foi possível porque você, de uma forma ou de outra, nos ajudou. Então, a mensagem é de gratidão mesmo. Muito, muito, muito obrigado por ter participado do Conair. E eu te vejo no Conair 2017. Até lá. Bom, semana passada encerrou a inscrição dos integrantes do acesso ouro ao Conair. Foi na sexta-feira, dia 19. Mas eu e o Robson decidimos, até por influência das Olimpíadas, dar oportunidade para quem quiser um acesso prata ou acesso bronze. O acesso prata, nós pensamos em até 10 palestras escolhidas por você, onde entregaremos, a respeito das mesmas, arquivos MP3, os mapas mentais e também os certificados dessas 10 palestras. Em relação aos cursos da Render, vão ser 6 cursos durante 6 meses. Você lembra que no acesso ouro eram 20 cursos por 12 meses. Então, agora até para reduzir custos, são 6 cursos por 6 meses. Mas estes cursos da Render tem certificados que ficam com você, né? Além do período de expiração de 6 meses. Então, esse seria o acesso prata. O acesso bronze, nós pensamos uma única palestra escolhida por você, que terá certificado, obviamente. Um arquivo MP3, para que você possa escutar no carro e dominar melhor o conteúdo. E também um mapa mental a respeito da mesma. Já em relação aos cursos da Render, na intenção também de reduzir custos, né? Serão 3 cursos durante 3 meses. E estes cursos também tem certificados que ficarão com você após o período, né? Então, dessa forma aí, com o acesso prata e o acesso bronze, acreditamos aí atingir muito mais pessoas, né? De uma maneira mais focada, a pessoa pode escolher seu tema de interesse, seja usinagem, análise por elementos finitos, termodinâmica, enfim, né? Projeto de peças plásticas. E aí, focado na sua área de interesse, aí fazer o investimento de forma mais adequada para si. Então, segue o convite para vocês. Isso aí vale até sexta-feira agora, dia 26 de agosto, meia-noite. E quando, após isso, nós vamos voltar aos preços normais e nos dedicar aos integrantes aí dos acessos ouro, prata e bronze. Te aguardo lá. Um abraço. E agora, eu gostaria de mostrar um pouco para você do site da Render. Falei bastante, né? Do nosso parceiro, Render Treinamentos, mas não havia mostrado o site deles. Então, se você digitar ali no Google, www.render.com.br, você cai nesse site, onde eu gostaria de destacar algumas informações. A primeira delas é ligada às assinaturas. Vejam aqui. Que o plano estándar da Render, que custa R$ 99,00 por mês, isso aqui, estaremos falando aí de, em três meses, de R$ 300,00, para você chegar no último mês a nove cursos. Já no acesso prata ou cona-enja, você já tem seis cursos durante seis meses. Então, você tem muito mais vantagens do que o próprio plano da Render. A mesma coisa, o plano bronze, onde você, no terceiro mês, você chegaria a três cursos. Mas, no acesso bronze ao cona-enja, você já parte com três cursos durante três meses. Só isso aí já valeria R$ 120,00, né? Então, mostra o quão vantajoso é o acesso prata e o acesso bronze ao cona-enja. Mas, eu também gostaria de mostrar outras partes aqui do site, que eu acho interessantes. Por exemplo, aqui. Aqui estão todos os cursos. Vejam que as ferramentas CAD estão aqui, AutoCAD, Solidworks, Inventor. Mas, ele também foca em atividades FIM. Por exemplo, em projeto mecânico, há cursos que são de diversos sistemas, de diversos softwares, e também cursos conceituais, que preparam a pessoa para ter um bom desempenho em projeto mecânico. Vejam aqui quantos tem. Muitos, né? E você pode ainda escolher por pacotes profissionalizantes. Por exemplo, eu poderia entrar aqui em CAD, AutoCAD, e aí eu teria aqui os cursos relativos à ferramenta de projeto 2D mais conhecida do mundo, né? Tanto para a área de engenharia mecânica, quanto para a área de engenharia civil. E ainda eu poderia escolher, dentro do Solidworks, aqui, Solidworks focado em, por exemplo, projeto de moldes. Então, seriam cursos do produto focado em projeto de moldes. Ou ainda a parte que eu acho bem interessante, relacionada à simulação do Solidworks. Vejam que aqui aparece estudo de vigas, de peças que são feitas em chapas metálicas, conjuntos montados. Então, tem várias opções. Esses cursos aí, que têm valores expressivos, né? Vamos entrar aqui nos cursos aqui, vejam, R$ 99,00. Os cursos do Autodesk estão nessa faixa também. Eles serão seus quando você fizer o acesso prata ou adquirir o acesso bronze ao Conend. Então, você pode poder compor aí seis treinamentos durante seis meses para o acesso prata ou três treinamentos durante três meses para o acesso bronze. Então, essa é a informação que eu queria passar para você, de maneira prática aqui, o que está no site da Render. Então, eu espero que você faça um bom uso dessas informações e ingresse ou no acesso prata ou no acesso bronze. E eu te vejo lá.